Entrevista com o zagueiro Erickson da equipe do Botafogo, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Pantera na vitória por 3x1 diante da equipe do Volta Redonda. Erickson, primeira pergunta. Você geralmente fica mais na defesa. Como se sentiu marcando seu primeiro gol com a camisa do Botafogo numa fase importante da competição? Bom, boa tarde. Cara, sensação maravilhosa. É difícil chegar lá no ataque, né? E quando a gente chega e poder fazer um gol nessa fase, poder ajudar a equipe dessa maneira é essencial pra mim, pra minha carreira, né? Pro grupo também, é maravilhoso. E a gente poder sair com os três pontos e eu fico muito feliz em poder ajudar e tá marcando com essa camiseta, com essa camisa pesadíssima, é maravilhoso pra mim. A próxima pergunta, Erickson. Esse foi seu segundo gol na carreira. O outro foi pelo Grêmio ano passado. Qual foi o mais importante e o mais bonito? Sem dúvida, esse foi o mais importante, porque é uma fase, como eu disse, é uma fase muito pesada da Série C. Então, esse com certeza é mais importante pelo fato, por tudo que a gente vem passando aí, e pra o nosso segmento aí no campeonato. A terceira pergunta, Erickson. O time do Mirassol tem muitos jogadores experientes, cascudos e até com certo nome no cenário nacional. De alguma forma, este fator pesa e pode intimidar jogadores mais jovens como você? Alguns jogadores já tentou te intimidar pela experiência em campo? Não, cara. Pesar não, porque como eles podem ter jogadores com nome pesado lá, aqui também tem. São caras experientes que tem aqui desse lado e de forma nenhuma, se isso me afeta ou afeta alguém dos nossos que são mais novos. E tenho certeza que do lado de lá é a mesma coisa. Então, acho que isso não tem nenhum peso, não. Erickson, o Botafogo vem sofrendo alguns gols nos finais dos jogos. O que precisa ser corrigido pra que não ocorra mais? E o que poderia falar sobre o Mirassol, que empatou com a Paracidense? Cara, é do jogo, acontece, mas a gente, entre nós, a gente fala, devemos estar até o final, cada vez mais, até 90, 100, 105 minutos que precisar. A gente está com a tensão redobrada nesses momentos. E sobre o time do Mirassol, é um time que a gente já enfrentou. Sabemos que é um time bom, que vem fazendo uma boa campanha, mas a gente está estudando eles e nos preparando pra tudo. A última pergunta pra você, Erickson. Como fazer pra evitar que o marasmo do time nas últimas rodadas pela Copa Paulista não atrapalhe a concentração e o foco do time, que vai muito bem na Série C? Vocês já conseguiram identificar por que o time caiu tanto de rendimento nos jogos da Copa Paulista? Cara, nós temos um foco pra cada jogo. Então, o que aconteceu é passado. Tanto a nossa vitória contra o Volta Redonda, contra a nossa derrota ontem. Então, o próximo foco é o Mirassol. A gente está pensando nisso. Independente, a gente já teve outros jogos que a gente perdeu na Copa Paulista e viemos ganhando na Série C. Então, esse é o nosso foco agora, o Mirassol. E a Copa Paulista, depois do Mirassol, a gente vai pensar e vai ver o melhor a se fazer pra poder buscar a vitória.